Esse é o nivelamento da roda d'água, primeiro você enverga, faz um risco no chão, enverga que é aquele metalhão, né, para não ferrujar, um desencado, depois que está redondinho direitinho, aí você vai comprar um metalhão com a coisa aqui, ó, isso aí vai enfiar aqui, ó, e aqui você vai cortar um pedacinho e vai soldar ali para ficar aqui um monte de litros assim, ó, ó, ali, minha coisa ali, olha lá, olha lá, minha coisa ali, olha lá, minha coisa, tá vendo lá? Aí vai cortar aqui, vai enfiar o troço aqui e vai soldar no metalhão lá, como vocês estão vendo lá, aí vai encher, aqui vai ser cortado esse litro aqui, ó, mais ou menos aqui, tá vendo aqui? O litro assim, ó, ó, assim, ó, aí vai encher de água e vai rodando, vai encher de litro aqui, aí, aí depois vem o central, o centro também tem que estar nivelado igual esse aqui, tá vendo aqui, ó, tem que estar nivelado aqui, ó, tá vendo a bolinha correr, ah, mesma coisa você vem aqui e nivela também, além de nivelado aqui, ó, ó, você pode ver que está niveladinho aqui, ó, aí você tem que nivelar aqui, ó, 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 aí tem um rolamento, né, ó, 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 tem um rolamento aqui, ó, aí você nivela aqui, ó, certinho o eixo ali, tem que estar do prumo certinho aqui, aí depois você vem com a, com a, com a, com a, e começa a soldar aqui, ó, ó, tá vendo aqui? Esse é a raia, igual a biscreta, ah, velho, igual a biscreta aqui, ó, tá vendo aqui, ó, solda aqui, aí vem outro por baixo aqui, ó, e solda aqui embaixo aqui, ó, e vai assim, vai soldar igualzinho a biscreta, não tem diferença não, aí, aí, depois que tiver a raia soldada, você vai e já leva no lugar aqui, ó, ó, que é a roda d'água, vai rodar assim, ó, entendeu? Entendeu? Então, aí o soninho da roda d'água, né, tem que estar nivelado aqui e lá, você pode ver direitinho aqui, ó, 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 Tá vendo aqui? Ó, niveladinho, tá vendo aqui? Ó, niveladinho, tá vendo? Ah, 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 niveladinho, tá vendo? Ah meu velho, vem com a raia e vem soldar, vem com a raia e soldar, é aí vem com a raia e soldar, claro.